Vou ir por todo mar e volte aqui Vou ir por todo mar e volte aqui Pro meu peito Se você for, vou te esperar Com o pensamento que só fica em você Aquele dia é um álbum mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim O que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Um dia é um vento pra trazer você aqui Parando nos meus sonhos e na minha memória Um dia é um vento pra trazer você pra mim O vento traz Assim de novo O vento faz No meu mundo novo Vou ir por todo mar e volte aqui Vou ir por todo mar e volte aqui No meu peito No meu peito No meu peito Mudou a minha vida e mais Mudou a minha vida e mais Você de novo Você de novo O vento faz Eu me encontro No meu mundo novo Eu vou ir por todo mar e volte aqui E eu vou ir por todo mar e volte aqui E eu vou ir por todo mar e volte aqui Vou ir por todo o mar Para ir por todo o mar